É duas tentativas de homicídio que ocorreram nesse fim de semana em Chapecó e o Felipe Croix é que vem atualizar pra gente esses casos. Felipe? O primeiro caso foi registrado ainda no sábado na rua São Tomás de Aquino, no bairro São Pedro, em Chapecó, quando a polícia militar foi acionada através do 190 com informações de que um homem de 36 anos estava caído em via pública no meio dessa rua com ferimentos no pescoço. A princípio ele teria sido vítima de um esfaqueamento. A polícia foi até o local, o homem foi levado até o hospital para atendimento médico, foi socorrido e até o momento a polícia não conseguiu colher o depoimento dele. Agora a polícia civil deve investigar o caso, testemunhas também devem ser ouvidas. Se alguém tem alguma informação que possa contribuir nessa investigação, pode repassar através do 181 o disco de denúncias da polícia civil de forma anônima. A identidade desse homem, se ele tinha ou não passagens, também não foi divulgado. O segundo caso foi registrado no domingo à noite, por volta de 7 horas, interior de Chapecó, em Atafona, quando um homem de 26 anos relatou aos policiais que o sobrinho dele de 24 tinha ido até a residência e lá disparado com uma espingarda calibre .36 contra o veículo dele enquanto ele estava dentro desse carro. Os policiais verificaram que na porta do carro tinha as marcas do tiro e enquanto estavam lá atendendo a ocorrência, o sobrinho retornou até esse endereço, acompanhado da esposa. Ele disse que inclusive o motivo de ter atirado contra o tio foi por ciúmes da esposa e aí ele acabou sendo preso e a espingarda também foi apreendida. Agora fica à disposição da justiça. Eu volto ao estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina. Música 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 Obrigado.